Valeu rapaziada, na voz do MC Lão Chapaquente Vem cantar algumas relíquias pra vocês aqui Quem acompanhou minha carreira sabe Vai lá no meu canal lá, se inscreva lá, deixa o like Joinha, gostei, curte, compartilha Tamo junto, MC Lão Chapaquente Na atualidade novamente Sabe por que, meu ladrão? Melhores músicas, movimento monstro Vai segurando o vacilo, fez o confronto Nós tá de volta, eu já tô japonês Hoje, 2018, mundo M, EG6 Muitas maldades, malo, meio, manera Menor, moleque, maluqueiro Mundo mágico, menino, mulherengo Misterioso, malvado Me mostrou, malandro, malandriado Maioral, melhores momentos Marginal, maldito movimento Melodia, memória, mó mensageiro Malicioso, mantimento Mantendo, mafioso Moderno, malmurado Mané, mó mistério Mercadoria, milagrosa Máfia, monstra, milícia, milhões Manobra, maestro Mostrando mil maneiras Mudar, modernizando Magia, mal feito Mantendo ser maligno Manifestações, milimétricas Montada Missão, mole, mano, maquinada Meu medo, mina, molhada Mudança Maliciosa Moeda Melhora Mundo M Menino maquinado Mundo M Militares mutilados Mundo M Mania montada Música, amostra MC, met, mó, mala Mundo M Menino maquinado Mundo M Militares mutilados Mundo M Mania montada Música, amostra MC, met, mó, mala Vai segurando Só quem é funkeiro de verdade conhece essa Mundo M MC, lancha pra quente Vou cantar, ela tá pedrada, hein Estonteante Mente brilhante Como uma bomba que explodiu Cantando funk Penso avante Já fui principiante Nem tudo que guelos é ouro E nem tudo que brilha Às vezes é diamante E nesse instante Mais um passo importante Simplificando Explicando Assim se expande Situação Situação Situações Fere, machuca, derruba corações Fere, machuca, derruba corações Como um príncipe guerreiro lutando contra dragões Fere, machuca, derruba corações Eu tô exausto porque o meu pedaço está sofrendo calado Inconsciente ali do lado Entre o terceiro Foi vários fatos ocorrer Mas Deus que me dá força e eu luto contra inimigos Adeus depressão Adeus bye bye depressão Essa é a procura da cura É o MC, lol Então situação que constrói situações Situação que constrói situações E fere, machuca, derruba corações Fere, machuca, derruba corações Como um nobre guerreiro lutando contra Como o São Jorge guerreiro lutando contra dragões Lutando contra dragões Quem lembra dessa, a procura da cura Valeu rapaziada Vamos andar em outro, hein Vamos lá longe agora É assim, ó Eu vim de infância sofrida O moleque tá na guerrilha Formando um na pracinha Plantou na boca da esquina Pra cima guerrilharia O moleque não se timida E se bronta em cima Nosso bonde é das casinhas E nós somos terroristas Tipo o Pablo Escobar Nós só queremos trampar Por dinheiro, conquistar E rimar Manda pesadão pra todos vocês me escutar E assim que nós representa o pesadão Nossa voz já fica lá no ar Aê, percussão Eu sou MC, lol E eu vou ir aonde o vento for Eu sou menor Batalhador E o nosso povo sofredor Conquistou Ganhou Eu quero ir Pra longe Bem longe Lá na onde O vento se esconde Lá na onde O vento se esconde Eu quero ir Pra longe Bem longe Lá na onde O vento se esconde Lá na onde O vento Bond da Vila do Sapo Atiradores de elite da Vila do Sapo Bond forte, médio e preparado Atiradores de elite da Vila do Sapo Porque nós, nós Descarrega a seta Porque nós, nós Descarrega Bota o peito na Vila E dispara A bala na reta Que te pesado Que te assombra Que te pesado Que te assombra Bloque 12, parafal Joga bomba, bomba, bomba Bloque 12, parafal É os bomba Bloque 12, parafal É os bomba De três posicionado Na viela Se ele sentar Vai tomar tiro na reta Vai se arrepender Ou se não vai morrer Nosso bode derruba E se nada Te pega na reta Bote a seta Na curva Se nada Te pega na reta Na testa Acerto na curva Atiradores de elite da Vila do Sapo Bode forte, mete Bode forte, mete Bode forte, mete Preparado Atiradores de elite da Vila do Sapo Vai segurando Média 2018 Só a Zelic A Pedradona MC Law parte 1 Logo mais a parte 2 Valeu rapaziada Se inscreva no meu canal Law MC Oficial Tá voltando com tudo É nóis, tamo junto